A chance do momento é zero. Tá bom ou não? Tá bom, né? No momento é, não sei, amanhã. A política tudo muda, mas não há essa intenção de impedir, não há essa intenção. O seu presidente perguntar a minha opinião, e aliás nós já conversamos, ele sabe que eu considero que a situação atual que nós estamos vivendo é um time que está vencendo, né? Então a gente usando aquele velho chavão, o time que está ganhando a gente não mexe. E o presidente já deixou claro que não está havendo essa situação no momento.